Bora, bora, bora. O que? Pra onde? Tá vendo isso aqui não? Tá vendo? Vai passar de manhã trabalhando. O que? O que? Vai lavar a caixa. Ou se você pensou que lavar meus pés. Bora, bora, bora. Ah, meu Deus. Por aí é mais? Bota aí. Lava, porque eu vou só olhar. Mãe, mas não tá fechada? Porque ela não sei ler o folheto, não. Não. Lá tem dizendo uma vez por semana tem que lavar, entendeu? Ah, é? Por mais que tenha fechada, é pra evitar... Você já viu o que é capaz de fazer o mosquito da vinha? É desse tamanho, mas os danos... Na luta contra a dengue, a sua atitude é fundamental. Dica TV Mossoró